Um dia muito triste na televisão brasileira, isso porque este grande nome infelizmente nos deixou. Tenha-se outras informações que você confere agora nesse vídeo. Só que antes da gente continuarmos, olha só, algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clique no gostei para ajudar o nosso canal e caso você seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Os fãs de Silvio Santos ficaram assustados no último final de semana quando ele precisou ser internado por conta de ter contraído a gripe H1N1. A informação havia começado a circular antes mesmo da confirmação do SBT, mas o empresário já recebeu alta. Internado desde a última quarta-feira, dia 17, o pai de Patrícia Bravanel esteve recebendo atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Por outro lado, os médicos acharam melhor liberá-lo para terminar a recuperação em casa. Segundo informações do Estadão, pessoas próximas da família Bravanel confirmaram que o estado de saúde do apresentador com H1N1 já estava bem melhor. Como está afastado da televisão há meses, o público ficou cheio de dúvidas sobre a situação real. O SBT chegou a emitir uma nota falando sobre essa decisão importante dos médicos. Silvio obteve alta no último sábado e se encontra em sua residência. Agradecemos o carinho de todos, informou a assessoria de imprensa da emissora. Poucas informações oficiais estavam circulando pessoal e no sábado mesmo a assessoria de imprensa da emissora havia afirmado que o quadro de Silvio não teria mudado. Justamente por isso, a internação parecia ter sido estendida na noite da última sexta-feira, dia 19. Naquele momento, os médicos confirmaram que o empresário precisaria continuar recebendo medicação para o tratamento da doença. Por outro lado, seu estado de saúde não foi considerado grave em nenhum momento, mas sua idade, 93 anos, necessita de um cuidado maior. Eu sei que aqui em nosso canal tem muitos e muitos fãs do nosso grande Silvio Santos. E se você é um deles e está feliz com a alta médica dele, deixa aqui o comentário abaixo e vamos à próxima notícia. O apresentador Taviano Costa caiu no choro ao revelar para os seus seguidores que correu risco de vida. Em um vídeo compartilhado no Instagram, nesta segunda-feira, dia 22, ele falou que descobriu, por acaso, um aneurisma de aorta e que a situação era muito grave. Vamos agora acompanhar o vídeo que... Oi, pessoal. Olha só, pessoal. Há mais ou menos 30 dias a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorezinha que estava me incomodando aqui. Como eu não estava conseguindo fugir para São Paulo para fazer o meu check-up rotineiro há mais ou menos dois anos e entender o avanço das minhas condições físicas e de saúde, eu resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia, o doutor cardiologista Antônio Macedo, no dia 6 de junho, quinta-feira, antes do aniversário da Flavinha. Num simples ecocardiograma, ele detectou o avanço de algo que estava colocando a minha vida em risco. Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente toráxica em um nível muito perigoso, que a qualquer momento, por eu não estar com nenhum sintoma externo detectável, nenhuma questão, e esse é o perigo do aneurisma, que é o inchaço da veia, vou explicar melhor. Eu poderia realmente a qualquer momento ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível. O aneurisma é o inchaço da veia, e no meu caso foi causado por uma válvula, chamada válvula bicúspide, quer dizer, válvula tricúspide, só que eu nasci com uma válvula bicúspide, ou seja, o normal era ter três tricúspides, pazinhas, a minha tinha duas pazinhas somente, bicúspide, e por isso, por ter só duas pazinhas, eu jogava muito sangue na minha aorta, a minha aorta enchou muito nos últimos tempos, e aí colocou a minha vida em risco, e o perigo disso é que a qualquer esforço que eu fizesse, aleatório do dia a dia até, puxar uma mala pesada, fazer um supino, ou uma disputa de bola de futebol com o coração muito a mil, seria fatal. Com essa notícia impactante, não contei para a Flávia no aniversário dela, na quinta-feira eu recebi essa notícia, sexta-feira eu não contei para a Flávia, para a família, para os meus pais, para ninguém, estava todo mundo lá, fomos celebrar a vida dela, no domingo meus pais voltaram para Cuiabá, resolvi contar para a Flavinha, e aí, o que fazer agora? A primeira coisa é, vamos para São Paulo, junto ao meu querido amigo, doutor cardiologista Roberto Calil, junto com o seu timaço de experts do coração aqui do Cílio Libanês, e resolvemos nos aprofundar, e com outros exames, com outros laudos, detectar, de maneira bastante evidente, o status e os próximos passos, qual o planejamento a ser executado, e aí, juntos, todos eles, com seus times, com seus médicos e médicas incríveis, os melhores times de coração do mundo, do Brasil evidentemente, resolvemos apontar a cirurgia como solução definitiva, para esse risco que eu não poderia mais correr, e não seria justo para as minhas meninas, para a minha família, para os meus amigos, viver uma vida, sobre tanto risco, sabermos dessa informação, e aí, a cabeça começou a girar, porque não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia muito invasiva, desculpa, é aqui, abre o externo, que é essa parte do peito, esse osso do peito, abre-se, entra, e com uma cirurgia ao mesmo tempo tão grande, é muito sensível, e aí, eu fui tomado por um turbilhão de emoções, para mim, era quase como a última vez para tudo, a última vez, dormindo com as minhas meninas no meu quarto, com as minhas filhas, vendo filme com elas, vendo a apresentação do balé, vendo o São João dela, estou comendo pipoca, vendo filme, e... altos e baixos, mas, teve uma hora que, sabendo que era fundamental a cirurgia, eu resolvi conversar comigo mesmo, e me dominei pela coragem, porque eu entendi que era necessário, não era justo deixar isso acontecer, com ninguém, com elas especialmente, e aí sim, durante esse mês inteiro, planejando a vida, o que vai ser, quase como um sonho, você fica vendo um sonho da vida real ali, eu vim para o Círio Libanês, no dia 8 de julho, me internei aqui, fiz tudo pré-cirúrgico, no dia 9, dia 10, fiz a cirurgia, que durou mais ou menos 7 horas, um pouquinho mais de 7 horas, eu estava muito apreensivo, a família inteira aqui, meu pai, minha mãe, Flavinha, as meninas, e eu deixei essa notícia ser, como estamos até agora, muito sigilosa, é uma questão de foro íntimo, familiar, e eu queria chegar na sala com menos emoções possíveis, eu estava já transbordando de emoção, desculpa que eu tenho que ir respirar, aí, fiz a cirurgia, fui para a UTI, passei 3 dias na UTI, e agora eu estou aqui em um apartamento da unidade coronária do Círio Libanês, e estou vivo, celebrando hoje uma semana da cirurgia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu celebro uma semana da cirurgia, e também recebo a notícia da minha aula, ainda estou com um dreno, alguns drenos, tem um outro dreno aqui, hoje vai ser retirado, essa coisa aqui para proteger a cicatriz, e vamos para a recuperação, ainda estou com acesso aqui, risco de queda, fitinha de risco de queda, e aí agora eu começo com muita paciência, fazer a minha volta à vida, não é fácil, é um recondicionamento físico, estou fazendo muita fisioterapia, estou me alimentando bem, cada pequeno passo de uma vida comum, escovar um dente, fazer um número dois, tomar banho de pé, a gente celebra, e agora é viver a vida plenamente, sem risco nenhum, acompanhando, continuando a acompanhar, e antes de eu fazer meus agradecimentos, quero muito que você se cuide, quero muito te alertar para isso, Ana Hickman contou, que ainda falta um detalhe, para subir ao altar, com Edu Guedes, a apresentadora afirmou, que o chefe de cozinha, ainda tem que pedir oficialmente, a mão dela, a família, sobretudo a matriarca, o pedido foi feito, mas ele ainda tem que falar, com a minha mãe, disse ela, que segue a frente, do hoje em dia, a ex-modelo, conversou sobre os planos, para oficializar a união, com o colunista, Léo Dias, durante o fofocalizando, do SBT, Os primeiros, a saberem de tudo, são os nossos filhos, como fizemos, desde o princípio, mas a primeira coisa, que eu quero fazer, é oficializar o noivado, com a minha família, Ana Hickman é mãe, de Alesinho, de sete anos, fruto da relação, com Alexandre Correa, em meio, em meio a troca, de acusações, nas redes sociais, eles ainda, vivem um imbróglio judicial, por conta, da suposta fraude, na empresa da família, apesar da briga, na justiça, Ana diz, que quer seguir a vida, com bastante calma, ainda não comecei, a ver vestido, para a cerimônia, porque acabei, de ser pedido, em casamento, ainda estamos, começando, a ver os preparativos, a verdade, é que eu fui pedida, quando estávamos, em Portugal, logo emendamos, outra viagem, com os nossos filhos, acabamos de chegar, disse ela, e vocês, fãs de Ana Hickman, estão ansiosos, para acompanhar, aí a cerimônia, de casamento, desse casal, que se tornou, tão querido, aqui no Brasil, que é o Edu Guedes, e Ana Hickman, comenta aqui abaixo, se sim, e vamos, a próxima notícia, O jornalista, apresentador, e escritor, Francisco Sidou, de 82 anos, estava a passeio, no município, Marajoara, de Ponta de Pedras, quando passou mal, e faleceu, Sidou, integrava, a academia, paraense, de jornalismo, e teve, uma atuação, diversificada, na imprensa, paraense, carreira, que ele abraçou, ainda, na adolescência, ele era, articulista, do jornal, liberal, e se aposentou, pelo banco, da Amazônia, onde ingressou, concursando, onde ingressou, concursado, e trabalhou, durante 25 anos, então, aqui fica, os nossos, sinceros sentimentos, aos familiares, amigos, e fãs, vamos agora, a próxima notícia, João Guilherme Silva, filho de Faustão, parece, parece estar vivendo, um novo romance, o apresentador, foi flagrado, dando um beijaço, em Laura Fernandes, a ex-nora, da cantora, Preta Gil, no último, final de semana, o flagra, foi feito, em vídeo, e publicado, pelo perfil, de fofoca, com domínio, da Fifi, no Instagram, nas imagens, os dois, aparecem, em uma balada, e João, de 20 anos, se aproxima, e dar um beijo, daqueles, em Laura Fernandes, de 33, a balada, aconteceu, nos lençóis, maranhenses, onde eles, estão, ao lado, de outros, famosos, incluindo, a filha, de Gilberto Gil, para curtir, alguns dias, em uma viagem, luxuosa, a modelo, foi casada, com Francisco Gil, o único filho, de preta, com quem, ela teve, sol de Maria, de apenas, 8 anos, João Silva, está solteiro, desde o fim, do romance, com a modelo, Shinag Moura, de 35, em novembro, de 2023, após, quase, dois anos, juntos, parece, que a fila, andou, não é mesmo, pessoal, para o filho, do Fausto Silva, realmente, agora, está em outra, se você, está feliz, por ele, e torce, pela sua felicidade, deixa aqui, o comentário, e até o próximo vídeo,